Salve galera, tudo certo com vocês? Galera é o seguinte, estamos aqui no DriveJobs mais uma vez né Galera é o seguinte, assiste o vídeo completo tá, porque tem senha, tá certo? Pode ser que tenha senha, pode ser que não tenha, então assiste o vídeo completo aí tá E bora lá o que interessa, DriveJobs aí pra vocês né Galera é o seguinte, deixa eu ligar aqui esse caminhão, onde é que liga aqui meu Deus? Eu tô jogando no emulador né galera, aí é tudo diferente né Você tá doido? Bora lá o que interessa né Que é o importante Deixa eu mover aqui só um pouquinho, aí Pronto Galera é o seguinte, estamos aqui no DriveJobs mais uma vez né Olha aí ó, estamos 19h35, carro top né Vamos dar uma aceleradazinha Lembrando, como eu tô aqui no emulador galera, pode ser que fique dando uns lagzinhos tá certo? Eu falei esse dia que eu ia trazer uma live aí no canal tá Só que galera fica impossível trazer Porque eu não tenho um microfone tá, um microfone, um headset né Aí o que eu tinha deu PT né E não dá pra eu tá utilizando meu celular como microfone pro PC né Porque quando eu uso fica... Como é que eu posso falar... Ficar ruim o áudio tá, fica cortando Então, só tá certo pra eu gravar vídeo mesmo Tá certo? Mas bora lá o que interessa DriveJobs aí né Que é uma versão aí Como é que eu posso dizer pra vocês aqui Sem o YouTube Querer vir contra mim Uma versão paralela né Pra vocês O link dela tá na descrição tá certo E acompanha tudo aí o vídeo tá Não sai do vídeo agora meu filho Pelo amor de Deus Você tem que parar de ter essa pressa rapaz Porque essa pressa Não quer perder 6 minutos da sua vida Assistindo um videozinho do doidinho véi E aí eu gravo o vídeo Eu gravo não Eu assisto o vídeo tá De mais de uma hora galera Mais de uma hora Assisto não Não vou falar que eu assisto Fico parado vendo Eu fico escutando sabe Mas eu deixo aqui uma miniatura do lado Daqui no PC Principalmente quando eu tô editando Tem a opção de deixar a miniatura do vídeo Em segundo plano Aí eu vou vendo Assistindo tá Já assisti inúmeros vídeos longos É Assim tá Eu não tenho pressa não galera Pra assistir vídeo não Tá certo? Mas bora lá o que interessa Seu nada que freio o motor né véi Senão Não vai pra Kisasa Cê tá doido Olha aí ó Como eu tô jogando aqui no emulador Galera é bem mais fluido tá É melhor eu jogar aqui no emulador Do que no celular Tá certo? Que aqui no emulador Eu tenho mais controle e tal Tá certo? No celular fica meio ruim o áudio Fica um pouco Como é que eu posso dizer? Fica com a qualidade boa Porque eu fico com minha mão no celular E pode ficar fazendo alguns barulhos estranhos né Aqui o máximo que vocês vão escutar aqui é o ventilador E a mão no teclado aqui né O teclado faz um barulho danado E deixa eu ver É isso aí Tá certo? E como eu ia dizendo Tamo aqui com o Drive Jobs né Pra vocês Uma versão aí paralela tá É Pra vocês poderem estar baixando Beleza? O link dela aí tá na descrição Tá certo? Então quem quiser baixar aí Só Entrar aí que tem como Tá certo? Não tem segredo nenhum Tá certo? É Bem de boa Lembrando O link lá é pelo encurta né Ah doidinha você passar pelo encurta E encurta tem Não tem nada Lá que você doida com encurta Não tem nada Tá certo? Uma vez Vieram falar assim Ah porque tu não usa tal encurtador Aí eu fui lá e fiz o que galera? Fui testar o encurtador né Abri e criei uma conta lá e tal Girei um link Mandei pra uns colegas Falei assim Testa aí esse encurtador E vê se é bom mesmo Rapaz Eu testando Eu fui também testar o encurtador Galera o seguinte O encurtador era tão horrível E eu não consegui passar pelo meu link que eu criei Pra vocês terem uma ideia O link que eu criei eu não consigo passar E tem gente que reclama do encurta O encurta galera Ele é BR Tá? E é o melhor encurtador que tem Tá certo? É o encurtador O encurtanete Tá? Acho que é encurtanete Não lembro Mas é isso aí Galera o seguinte Vou trazer mais conteúdos Tá certo? Ainda hoje vai sair outro vídeo aí de Drive Jobs Pra vocês Então fiquem cientes Fiquem atentos no canal Vou trazer umas dicas da hora aí pra vocês Beleza? Então tem que pegar o macetezinho do trem Vou entrar em algumas salas aleatórias Então pode ser que eu entre aí pra jogar com vocês Só que tem um problema Só que tem um problema Infelizmente eu não vou poder falar no microfone ali Porque como eu disse eu não Tem um headset pra poder estar conversando no jogo Pra vocês Se eu tivesse um headset seria bom demais Alguém quer me dar um headset de presente eu aceito É zero problema Pode ser usado Não dá nada não Tô indo aqui em direção Salvador Tá? E é isso aí Beleza? Olha aí Show de bola Deixa eu ativar aqui os Efeitos gráficos Pra ver o negócio Ah ó Fica bonitinho Só que fica Saturado demais Olha aí Parece que aqui no emulador a física tá melhor Não sei Essa carreta tá baixa demais Ai Jesus Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Beleza? Eu acho que eu já disse tudo pra vocês Se você assistiu o vídeo até aqui Com certeza Você deve ter visto a senha do mole Se não assistiu Assiste mais um pouquinho É sempre mais importante Olha aí Cê tá doido galera É 1935 Vou lá no menu lá Mostrar o negócio pra vocês Tá? Que aí vocês já ficam Ciente de tudo Tá em chinês Eu não sei por que Meu jogo tá em chinês Tá? Era pra tá em português né? Mas enfim Vamos aqui em garagem Configurações né? Deixa eu voltar aqui Chinês não A logo ali Tá em chinês Como o cara mudou aquela logo Eu já lutei pra mudar E não consegui Aqui ó Aqui véi Ah sim Deixa eu fazer aquele esquemazinho Lá de De deixar arqueado De arqueado não Deixar Configurável a suspensão Você já sabe como é que é né? Eu já ensinei pra vocês aí Traseira Frontal Pronto Deixa eu ver agora Vai dar um exit né? Vamos pingarar aí Vamos ver carrocerias Configurar Aí Ficou massa Olha aí Aqui Adão Cê tá doido Olha aí Tá Show de bola Não posso falar muito né? Mas Cê já entendeu aqui Como é que tá né? Escaneazinha Ouno Ounozão louco 1620 Bob Atron Hilux Irisar G8 Cê já tá doido Deu lindo Véi Deixa eu ir passando aqui Véi Hilux Hilux não Acho que não É Hilux não Pega um caisão desse aqui Ó Optel preto Vamos voltar aqui Vamos jogar Vamos criar aqui um jogo Pode ser aqui mesmo Nesse mesmo lugar Aí Cê já sabe né? Como é que É o esquemazinho aí né? Certo? Link Tá no comentário fixado Tá certo? Não vou colocar na descrição Tá no comentário fixado E Eu acho que é isso mesmo Tá? Já acho que Já expliquei tudo aí pra vocês Beleza? Olha aí ó Deixa eu ligar aqui pro carro Vamos dar uma volta já rapidão Pera aí véi Deixa eu tirar esse efeito gráfico aqui Tem outros efeitos? Tá aí né? Ó Esse daqui é escurão Doideira Aqui no emulador galera Tem bem mais qualidade do que Jogar no PC né? Oh Eu só queria jogar no celular Tô me confundindo Ó Carro deslizando Parece sabão Parece uma corrida aqui Mas eu não vou fazer né? Mas é isso aí Tamo junto Valeu galera Falou E é nóis 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 Obrigado.